Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 novamente para um Battle Royale, dessa vez dos nossos répteis voadores. Estamos com todos aqui já preparados para a liberação, assim como eu fiz com os répteis aquáticos. A gente aqui tem duas vezes repetidos, até porque alguns são mais fortes que outros, então a gente tem que fazer essa equilibrada, né? E beleza, sem enrolação aqui, como vocês podem ver, nós temos até dois Serodactylus, temos cinco Diformoa e aí vai indo, né? Conforme vocês vão vendo aqui, eu acho que é até aqui, ó. Nós temos essas três quase cheias, só faltou aqui uma incubação e sem enrolação, vamos iniciar. Vambora libertar todos. Pronto, beleza, liberados aqui, já estão saindo todos, estão voando, caraca, olha só a galera que já tem aqui no ar. Vamos tentar observar alguma batalha, tentar pegar alguma delas aqui. Caraca, são bons, um ali já desceu, caraca, achei que tinha sido atacado. Vamos ver aqui, tá passando aqui. Ó a galera que tá saindo. Ainda tem muitos, claro. Vamos tentar dar uma olhadinha mais ou menos de longe aqui, pra facilitar, né, a gente enxergar. Porque como a gente sabe, os ataques aqui são que nem os répteis aquáticos, eles são muito rápidos. Opa, ouviu um barulho aqui, velho, que susto. Eles são muito rápidos, então a gente tem que ficar prestando atenção muito. Já tô observando aqui, ó, vamos dar uma olhadinha mais para o meio. Todos eles aqui, eu vou dar uma olhada até no conforto deles, pra gente ver, né. Olha só, tão meio irritados, o que é bom, assim deixa eles mais agressivos. E aí mais batalhas irão ocorrer. E também assim como nos répteis marinhos, vai diminuindo a jaula aqui à medida que o tempo for passando. Então as batalhas vão ficando cada vez mais ferozes. O bom é que eles ficam bem perto da água, então isso facilita a gente de enxergar as futuras batalhas. Mas vamos ficar observando. Ó, um desceu ali pra tomar água. Beleza. Daqui a pouco... Caraca, eu achei que ia atacar aqui, ó. Um ceradáctilo. Quase que pegou ali o... Qual que é esse aqui? Esse aqui é aquele brasileiro, não é? É, o tapejara. Aí, vamos ver. Ó, subiu pra cá. Tá observando. Vai começar o nervosismo aqui. Claro, comentem aí quais répteis voadores vocês acham que chegarão no final e qual será o vitorioso. Não sei. Caraca, sacaçou a galera que tá aqui. Eita, nossa. Se reuniram todo mundo no meio já. Ó, o laguinho já diminuiu. Lá no fundo também já tá menor. Cri, olha isso aqui. Nossa, véi. Todo mundo decidiu ficar aqui no meio. O que facilita pra gente, né? Já que como eu falei, os ataques deles são muito rápidos. Vamos tentar dar uma observada aqui de cima. Vamos ver. Ó, tem um bem aqui. O outro tá mais pra cá. Caraca, galera. Olha isso. Pelo menos a gente tá tendo uma visão geral aqui. Eita, nossa, véi. Caiu um ali. Caiu um ali. E caiu o outro aqui. Ô, louco. Vamos ver aqui no meio. Ei, atacou. Derrubou. Nossa, caíram dois. Muito rápido. Um lá no fundo também se foi. Outro aqui caiu. Caraca, dá pra entender nada. Dá pra entender nada. Já caiu o outro ali. Vamos ver mais pra cá. Vamos ver. Chegar pertinho aqui, ó. Ó, vamos ver. Ó, 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 ó. Ó, louco, véi. Caíram dois. Eles só chegam e dão ataque. É muito rápido. Caraca, muito rápido. Eles só chegam e dão, tipo, uma pesada na cara. Uma voadora de dois pés. E aí o outro já cai. Já tá diminuindo bastante agora. Também? Só aqui já foi eliminado, acho que uns... Uns 15. Cris, já foi metade aqui, véi. Eita, nossa. Tem alguns que tão mais afastados pra cá. Outros vieram aqui. Vocês podem ver até que diminuiu já a crono. Tá bem menor, né? Caraca, mais um aqui, ó. Do lado do drone. Do lado do drone. Vamos pegar aqui, ó, um deles. Vamos verificar. Se algum vai atacar. Acho que esse aqui, ó. Alguém vai entrar em batalha. Olha ali, olha ali. Não, não rolou. Eram dois piteiras. Piteiras não se atacam. São brother. Ó, um pteranodonte aqui. Lá no fundo os caras se atacaram. Deram uma patada um no outro. Vamos ver. Ih, já tá com pouca vida, ó. Tá indo pra lá agora. Coitado, tá ficando cansado. O cara atacou ali. Deu um... Uma batida no outro. Eita, caiu aqui. Noivou pra cima. Que isso, velho. Caiu pra lá o tropio, coitado. Tem um piteiro aqui que eu acho que tá com pouca vida. Não. Parecia que ele tava com pouca vida. Olha aqui, ó. Outro piteira vivo. Aí, atacou, caiu. Nossa, aquele que eu achei que tava ferido. Acabou sendo derrotado. Aí a gente tá voando aqui, observando. Ó, tá chegando ali, ó. Achei que ele ia atacar. Ah, mas eu acho que vai, galera. Tá meio que preparado. Ó, caiu ali. Nossa. Isso aqui me lembra muito aquele filme The Dragones, tá ligado? Que o cara tá voando no meio do caos. Ô! Já era. E numa batalha sangrenta, acreditou ter matado todos. O Tapejara, coitado, tá sozinho ali embaixo. No meio do monte de piteira. Ah, se bem que tem aqui, ó. Um maradáctilo. Acho que é assim que se pronuncia. Desculpa. Se tiver incorreto. Vai estar escondido no mar. Olha a camuflagem do pequeno. Ó, perto... Opa! Caiu. Nossa. Só uma. Já era ali. Opa, ouvi um barulho aqui atrás. Aí, ó. Caiu outro. Sabia. Mais um. Acho que os piteiras vão vencer, ó. Caiu ali outro. Um trópio dessa vez. Acho que é os piteiras mesmo, galera. Tá aparecendo. Será? Tem um piteira aqui que tá ficando bem no canto. É esperto. Ó a estratégia dele de ficar no cantinho aqui. Esperando, né. A maioria se eliminar. Opa! Pegou. Já era. Derrubou ali. Caraca. Muito rápido, galera. Muito rápido. Vamos ver agora dar mais uma olhada por cima. Mas ele ficou ferido aqui, ó. Pelo visto. 99. Ah, quase nem tirou a saúde dele. Tem vários vivos ainda por aqui. Tem um outro aqui, ó. Tá só observando, ó. Só tá olhando ali. Ih! Vai levantar voo. Vai atrás. Tá, tá indo atrás. Será que ele vai ir pra batalha? Não, deitou. O cara tá cansado. O cara acabou de levantar. E já deitou de novo. Olha. Tá perto aqui. Ó, deu um grito ali pro outro. Beleza. Depois a gente pode ver a contagem aqui. Pra saber exatamente quantos que faltam, né? Olha só, galera. Tá tomando posição. Tá tomando posição. Deu aqui umas voadas. Tá ali. Esse vai ser... Cara, caiu lá. Nossa! Eu achei que esse aqui ia ir pra cima, mas não. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Pra ver agora como é que tá a situação. Tá. Tem um aqui que tá se recuperando. Já tem aqui dois falecidos. Tá passando voando a toda velocidade pra cá. Ele tá observando, ó. Tem bastante decimara. Então, é possível que eles vençam. Fique mais ou menos Pteranodon e eles. No final. Ao que tudo indica, né? Porque a gente tem bastante aqui. Ó, tem mais um aqui, ó. Mais um pra cá. Ó, vamos ver aqui se eles vão se atacar. Agora que tem um Pteranodon do lado. Eu nem sei quem é que mais falta. Eu deveria dar uma olhada. Mais geral. Haha, isso é óbvio. E olha lá. Se morderam. Deram umas bicudas. Ficou com 23% de vida. Eita, nossa. Agora se chegar o outro, finaliza. Ó, mas não atacaram. Beleza. Vamos ver, ó. Tá perseguindo, galera. Tá perseguindo. Não vai deixar barato. Ó, vai chegar perto aqui. Cruzou embaixo. É ruim pra ti, cara. Ficar por aí. Tem que tentar um high ground. Não dá pra ficar embaixo do oponente. Eu tenho o high ground. Olha ele ali em cima. Só esperando, ó. Ó, só esperando. Tá esperando o cara ali se erguer. Ai, espertalhão. Agora vai seguir, talvez. Ou não. Ficou lá esperando. Caraca, eu acho que ele ficou com medo, galera, de atacar. Achou que não seria o suficiente, no caso. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, temos um piteira que tá de boa. Outro tá pra lá. Vamos ver. Olha o cara aqui em cima esperando piteira. Olha o cara esperando. Opa. Caiu. Já era. Sabia, velho. Sabia que ia cair. Não tinha muito o que fazer. E agora sobrou um piteira, um mara, outro mara e outro mara. Maravilha. Tá, foi horrível. Eu sei. Tentei fazer um tocadilho aqui. Eu achei que os piteiras iriam vencer, mas pelo visto não. Pelo visto aqui, o piteira, o único sobrevivente, ele não irá conseguir derrotar três maras. Talvez aconteça, né? Vamos ver. Ó, atacou. Eliminou um. Caraca, velho. Será que eu tô errado? Já eliminou um. Oi, tá com 98%. Curi, ele só chegou e deu uma e deitou. Agora são dois contra um. Já tá bem menor agora, como vocês podem ver. Olha só aqui. Já tá diminuindo. Por enquanto, a gente ainda tem o nosso piteira contra os dois mara. Também ali, ó. O nosso piteira aqui, estrategicamente escondido. Ó, tá cruzando aqui, tá procurando ele. Ih, rapá. Ih, vai pra cima. Será? Ó, tá 100%. Foi. Nossa! Deu umas bicudas ali. Eita, nossa! 25%. Curi! Vai cair. Será que vai cair? Nossa, o nosso piteirinha, velho. Tá lutando aqui, ferozmente. Ó, o outro ali tá com 66. E aqui tá com 28, 29. Ih, tá procurando. Ah, é, galera. Eu acho que não vai rolar. Não vai rolar aqui, infelizmente. O piteira é estratégico, porque ele vai ali e se esconde, enquanto os mara tão em volta aqui. Tão em volta do piteira. E olha só. Ó, saúde, 32 agora. Tá recuperando. Ó, tá com 35 agora. Os mara tão gritando pra ele aqui. Tá com 91. E o outro tá com 86. Eita, nossa! Eu achei que esse aqui ia tá 100%, mas não. Se acordou agora. Eu acho que ele vai levantar voo e tentar lutar mais uma vez. Só que ele tá muito machucado. Eu acho que não vai rolar, galera. Tá voando aqui. Se afastando. Beleza. Ó, vai chegar. Chegou. Derrubou! Caraca, derrubou! Caraca, galera! Um contra um agora. Um contra um. Nossa, ele sobreviveu! Deixa eu ver. Outro aqui. Tá com 100%, ok. Nossa, Namorovski! O cara ali só deu uma e derrubou. Duas pesadas na cara. Já é o suficiente. Só que, infelizmente, pelo que dá pra ver, ele tá com 35. Aqui tá baixando. Ó, foi pra cima! Caiu. Já era. O Mara venceu o Pteranodonte. Sobrevivente aqui. O Mara voando. Conseguiu aqui vencer. Nossa, galera. Na moral, aqui foi uma luta épica. Foi muito da hora. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esqueçam aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E tchau! Tivemos aí o Mara vencedor. Quem diria, né? Você apostou nele? Comente aí, então. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto